A sua mensagem é insistir, se uma criança viesse ter conseguido e dissesse eu quero aprender música clássica. Exato, parece que é muito importante direção para todos e para as crianças poderem escolher. Por exemplo, não gosto de tocar, pronto, depois de algum tempo se escolhe, mas acho que é um impacto incrível com música clássica. Falou há pouco da Casa da Juventude, está muito envolvida nos projetos de voluntariado que eles lá têm? Estão muito como posso, porque nas últimas semanas, depende do meu ensaio, ensaios e plano de concertos, mas pronto, quando eu posso gostaria imenso. E também queria agradecer nesta iniciativa, que fazem coisas incríveis e voluntárias, que fazem este tipo de trabalho gratuito e são mesmo envolvidos e com paixão. Então, dava mestras, porque para mim é interessante como portugueses aprendem mestras línguas e eu estou a aprender mesmo neste momento e português e outros. Então, outros projetos de teatro, para mim também mesmo assistir, coisa extraordinária. Porque quando tocam violino na orquestra, como, por exemplo, para a obra que aconteceu ontem uma noite, tinha visto algumas... Às vezes posso observar como é teatro e como são diferentes escolas de canto, então, incrível para mim. E, depois, acontecem estes pequenos eventos no Largo São Gonçalo, ou venham outros grupos convidados, ou também grupos teatro de rua. Tudo isso juntos, é muito, muito interessante. Agradeço. Agradeço. Então, acha que é um projeto? Deve ser apoiar no mesmo com a nossa orquestra e, se for possível, não. E pronto, para Amarantinhos e para mim mesmo, sou sempre... É muito interessante, sim. A diversidade, a combinação das culturas que se consegue, porque sei que na Casa da Juventude fazem intercâmbios de pessoas, de diferentes países, e há uma ligação, não é? Aquela coisa das influências... Exato. Porque não são só em línguas. Eu digo sobre línguas porque gosto de por literatura, mas também são atividades. Então, maneira de viver saudável. Este. É que é importante... A minha mãe é enfermeira, então sempre costumava fazer ou desporto, ou bicicletas, ou andar... Nadar, ir a nadar, ou... Mas viver saudável e fazer desporto. Mas também encontro pessoas e grupos, como Aventura de Amaral, que fazem também coisas incríveis. Mas não sei que tinha possibilidade e energia mesmo para fazer. Então também, para mim, uma coisa extraordinária que eles fazem. Obviamente, não todos têm de fazer nisso, mas descobrir e desenvolver o que é possível. Então, são grupos inamorantes, que são completamente... Algumas pessoas não fazem nada. São preguiçosas, por exemplo, não querem. Mas algumas grupos fazem trabalho ou desporto de manias sete horas, por exemplo, não é? Então, este é... Mas divulgação, a divulgação destas maneiras, destas coisas é... Encontra-se na casa da juventude, com certeza, com diferentes áreas da vida bio, assim. Então é importante, não é? Sim. Que correu vários pontos. É muito importante captar um pouco de cada país, de cada cultura. Claro. Porque isso depois, quando sobe ao palco, tudo sai. Sim. Obviamente, sim. Que, pois... Quando mudamos sítios, mudamos... Encontramos pessoas e falamos com... Organizamos com centros nossos em colaboração, tudo tem razão. Então, estou de acordo. O que sente quando toca no palco para um público? Seja ele grande ou pequeno, não é? Porque, tendo público, já quer transmitir. Exato, exato. Pronto. Claro que, quero sempre fazer o meu trabalho melhor que posso. Então, estou cumprir regras que funcionam na orquestra. E, muitas vezes, música clássica. Então, são regras específicas. Pois, quando encontram-se que as pessoas davam um sorriso durante... Depois de alguma obra, que davam-nos palmas, eu sempre gostaria de agradecer. Que tem tempo e tempo para entrar, para encontrar nós quando tocamos concertos. E sinto-me muito feliz. Especialmente quando nós, pois, falamos e dizemos que agradecem. Porque eu fico agradecida, finalmente. Que poderia dar algumas emoções. Pronto. Quando... Cada estilo de músico, digo também mesmo na música clássica, tem algumas emoções diferentes. Por isso, são concertos, por exemplo, para a Páscoa, que toca-se reggae, filmes da Bad Matter, este tipo de música. E, pois, transmitir estas emoções que fazem parte da nossa alma. Então, pensar sobre isso também pode-se transmitir, graças à música, estas emoções. Acho que é mesmo quando nos acompanhamos de coro, dos solistas, pode-se fazer o mesmo. Quando conhecemos história, quando conhecemos porquê foi escrito. E, pois, quando no programa está escrito, são algumas explicações. Ou pode-se falar com pessoas que têm algumas experiências que tinham ouvido, algumas outras. Excelente, excelente. Então... Até agora, qual foi a música que mais gosto lhe deu tocar? O que mais a marcou em palco, por exemplo? Acho que durante anos, quando era jovem, pensava só em música romântica. Depois, pensava que quando foi mais rebeliante, pensava em música do século XX. Sempre tinha mudado. Pronto. É uma pergunta especial. Acho que, porque sou filha única, gostaria de ficar, quando... Primeiro os violinos onde eu toco. Às vezes toco também segundos, faço parte também de violinos segundos. Mas acho que todos estes que partem quando eu posso mostrar algumas melodias. Acho eu. Eu sei que parece que é infantil, mas gostaria de fazer como grupo, em grupo de primeiros violinos, uma boa transmissão das emoções. Como esta melodia, talvez romântica. Temos sinfonias do século XIX e de Brahms, também do início de Beethoven. Agora estou neste momento, quando estou descobrindo música mais intelectual. Isto é muito difícil, porque eu, depois de 16 anos de educação, ainda não tenho muita sinceridade de tocar tudo. Então, por exemplo, cada momento agora estou a aprender mais e acho que agora estou a gostar mais de Beethoven, por exemplo. Porque a música é extremamente difícil, porque facilmente pode-se dizer o piano forte, sempre piano forte. Mas estas emoções que estão escritas dentro, pois sinto sempre mais... Pleasure, como se diz, mas... Prazer. Prazer, prazer, isso. Então, neste momento, parece que começa mais música de início de romantismo, como Beethoven. Acho que estas sinfonias, obviamente, que têm simbolismo, que têm como nona sinfonia com coro, com tudo isso. Então, este tipo de eventos. Então, como pessoas desenvolvem durante anos, e tem algumas partes que, sinceramente, podem dizer que gostam mais românticos, mais divertidos, mais danças. Assim, neste momento, penso que deve ser mais intelectual isso, cada vez mais. Mas sempre tenho de dar algum esforço para pensar nisso. E parece que, para pessoas, talvez também para a minha família, não é tão óbvio, porque elas gostam mais de danças, de música romântica, que ouve-se bem, conhece-se melodias, pode-se cantar. Talvez por causa da evolução que sofreu que... De evolução. E por isso nunca julgo que as pessoas, ah, não compreendem mestre, não compreendem... Mas, por exemplo, eu não tenho nada a dizer, por exemplo, que as pessoas não gostam de música clássica. Pronto, podemos falar sobre outra música ou não, e depois falamos porque não, ah, porque é chatice, não, não é interessante, nada. Pronto, podemos continuar, não me incomodo e não parece que as pessoas são maltratadas, maltratam mal ou assim. Não, não é nada disso, porque eu sei que é um momento e agradeço mais que elas são sinceras. e depois acontece que elas gostam, por exemplo, algumas canções de rock e falam sobre isso. Está bem a minha música e nunca sabem que algum dia surgiu um evento que elas começam a gostar. E eu sei que estes eventos aconteceu, então estas situações ficam na realidade, então, pronto. A mentalidade das pessoas é um bocado fechada ainda, não é? Ainda sim. A música clássica. Eu pessoalmente gosto, mas sei disso, lá está na minha faixa etária, sei que há muita gente que diz logo que não. Claro, é um antigo, não é? Sim. Agora estão aparelhos, estão muitas outras coisas mais interessantes, pronto. Não sei, parece que a educação do povo não é só Portugal que tem este problema. Também na Polônia há muitas iniciativas para dar este tipo de eventos para crianças, para adultos também. Então, é bom. E deve ser tudo sincero, tudo natural. Agora, assim, em termos de conclusão, aquilo que amarante significa, aquilo que quer passar aos amarantinos, e falo-nos um pouco dos próximos concertos que, assim, a pessoa... Pronto. Amarante, como a palavra diz, é amare. Então, continuamos esta direção, deve ser ótimo, então, amarantinhos. Parece que são pessoas muito simpáticos e sinceras. Então, talvez algumas fechadas, às vezes, mas encontro muitos bons amigos. Então, pronto, esta direção de amar. Então, de amar música, vida, tudo de melhor para elas, porque eu sei que também deve ser difícil. Este nome é extraordinário. Pois, sobre concertos, agora vamos tocar concertos para crianças, para concertos pedagógicos, como música de filmes, fabricados sonhos, se diz, provavelmente. No futuro, o mais próximo futuro é sobre concertos para crianças, para dar educação, como é que são instrumentos, como são construídos e tudo isso. E, depois, outros concertos, como talvez música sinfónica, sempre uma vez por mês, tocamos. Tocamos onde? Tocamos na igreja. Na igreja? Na igreja, sim. Já foi com o mestre da Espanha. Foi música de Páscoa, de Quaresma. De Quaresma. Então, parece que nós transmitimos... Este evento foi, para mim, excelente e eu queria transmitir e fazer, fazendo parte da Orquestra do Norte e acompanhar o coro e os solistas, sinto-me especial. E muito especial. Agradeço que tive possibilidade de participar nestes eventos. Ainda é maravilhoso. Que é tão pequeno e que mensalmente tem um evento... Sim, sim. Exato. Porque eu cresci como cidade, mesmo pequeno, na Polónia. Não temos orquestra. Não temos tão eventos como vocês têm. Então, parabéns. Tenho a agradecer-lhe por ter comparecido, em nome da RFM, por ter comparecido nesta entrevista. Por ter dado a conhecer um pouco mais de si e um pouco mais da experiência da música clássica, de tudo o que a envolve. Muito obrigada. Sejam as maiores felicidades, os maiores êxitos, o maior sucesso. Fica mais um ponto nos is. Muito obrigada pela convite. Acho que poderiam, das outras músicas, vir cá para partilhar algumas experiências, talvez para outras discussões, porque perguntas são muito interessantes, podem fazer parte de uma outra discussão. Assim termino mais um ponto nos is. Tenham uma boa tarde.